Com imenso prazer, queria agradecer todo mundo que tá aqui, todo mundo que participou aí do Bacharia Reunida Festival, tá bom? Agora a gente vai abrir espaço aqui pra essa dupla dinâmica e também queria agradecer antes de mais nada o pessoal aí da Conferia da Cerveja que apoiou a gente e todo mundo que tocou aqui, o Osmar e a Janice que fizeram banda de apoio, tá bom? Vocês são demais, ô negada linda, todo mundo que tocou, depois eu falo aí mais, tá bom? Então agora com vocês, esses meninos, Sérgio Grube e Bicham, Bipoquinha, Rai, salve pra vocês! RRRRata! E você, tá bom? Acompanha a lei. 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 a lei. Acompanha 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 a lei.